Olá, tudo bem? Hoje nós queremos fazer uma salada para o domingo, domingo especial com a família aí. Nós estaremos utilizando tomate, salsinha e também pepino picado. Nós estaremos cortando dessa forma, não iremos cortar totalmente o tomate, mas assim, somente um pouquinho da casca, tomate. Dividindo dessa forma, como se cortasse em quatro partes. Depois nós iremos fazer, não muito profundo, mas nós iremos cortar bem assim. Fazendo assim as quatro partes. A gente não pode aprofundar muito a faca. A gente vai separando, então, somente um pouquinho da casca do tomate. Dessa forma, assim. Vai ajudando, ó, a faca assim por dentro. Depois é só puxar. Isso assim, bem assim. Nós iremos agora fazer uns cortes aqui para um toque mais especial. Vai ficar uma linda salada para você decorar aí a sua mesa de almoço. Muito bem, a gente vai precisar de pepino e também um pouquinho de salsa. Vamos pegar aqui outro prato, que nós já iniciamos. Vamos, então, colocar o tomate. Vamos colocar o pepino para dar um verde, um tom legal. Vamos colocar o sal, a sua salada. Vamos colocar também salsinha. Você pode reservar por algumas horas, se for um pouquinho antes do almoço. Você pode deixar na geladeira por alguns momentos para preparar até o almoço. Depois você vai colocar sal e azeite. Você pode alimentar essa linda salada decorando a sua mesa especial aí nesse domingo. O canal Eliseu Artes e Criação agradece. Até o próximo. Muito obrigado. É só curtir aí e divulgar o nosso canal.